Música A Escola do Legislativo deu início ao curso de Mídia Training nesta segunda-feira. Dividido em três encontros, as aulas são ministradas pela jornalista Cláudia Cataldi, apresentadora da TV Alerj, mestre em Ciência Política e pós-graduada em Políticas Públicas. O objetivo é aperfeiçoar a comunicação e a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Sendo a comunicação tão importante nos dias atuais, a Alerj, que é o braço educativo da Assembleia Legislativa, sempre nos busca para que a gente possa, através da experiência adquirida em tantos canais e, sobretudo, na TV Alerj, que a gente possa transmitir um pouco desse conhecimento para a população, não só os deputados, os vereadores, como tantos segmentos aqui representados. Eu acho que eu acúmulo disso sempre com muita atenção, sempre preocupada, entendendo que atrás, que do outro lado existe um ser humano que tem emoções, que tem percepções. Então, esse acúmulo e essa... eu fui angariando entre dores e delícias, entre... porque quem olha hoje pensa que são só as alegrias e as vitórias. Mas já houve muitos problemas e eu acho que nos problemas a gente aprende até mais. Políticos, assessores, representantes de órgãos públicos e profissionais experientes da imprensa foram alguns dos alunos presentes no curso. Trabalhei 16 anos na TVE, agora trabalho no Sindicato de Servidores do Judiciário, então eu busco uma atualização, reciclagem, reencontrar colegas de trabalho e ir com a professora, né? A Cláudia, ela é muito antenada, atualizada, capacitada. Então, assim, quando eu vi que teria essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Me inscrevi para poder garantir essa atualização que é tão importante na nossa carreira, né? Para a gente não ficar estacionado e estar sempre buscando essa atualização. A Cláudia é uma pessoa que é referência no mercado, né? Por toda a competência dela, por toda a simpatia, por toda a forma como ela trabalha. E aí o objetivo é vir e aprender com ela, com certeza. A Cláudia é uma pessoa que 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 Legenda Adriana Zanotto